olá meus amores tudo bem com vocês aqui a sul do canal bela rosa sul se você gosta dos meus vídeos já curta e se inscreva no meu canal hoje nós vamos falar de comprinhas de suculentas e cactos né e aproveitando e dando uma passadinha aqui nas orquídeas denfal para mostrar essas lindezas para vocês então já deixe o seu joinha aí no vídeo para você não esquecer tá bom então vamos lá para comprinha de hoje é claro que essa daqui não é comprinha eu ganhei da amiga maria luísa né olha que graça tem uma semana mais ou menos se ela já está pega linda maravilhosa é um coleus e vamos lá para as nossas suculentas e cactos olha só que gracinha olha que lindo perfeito né eu ainda não tenho desse então confrei esse olha gente que gracinha que fofo parece um enxerto né mas não é um enxerto ele é assim mesmo olha que graça eu fiquei apaixonada muito lindo ele né e olha esse olha que coisa mais de linda gente fofo né e vamos lá para outra tcharam olha isso lindo maravilhoso tá nascendo um matinho ali esses branquinhos aqui não são coxonilha é assim tá e esse daqui que eu também não tenho daí a orelha de mickey eu tenho daquela que tem esses espinhos amarelos aí agora tirei essa dos espinhos vermelhos e eu tenho essa da branca mas a minha ainda é bem pequenininha e como eu sou gulosa tirei mais uma da branca e essa rosinha de pedra eu amo ela para fazer forração nas rosas do deserto e a minha deu fungos acabou quase toda então peguei mais essa olha olha que gracinha eu tinha dessa daqui morreu então agora estou tirando mais outra o sedum ouro eu tenho bem pouquinho né então daí já peguei mais esse também olha só que coisa mais de linda fofo esqueci o nome agora eu tenho só um pezinho dele então vamos para mais esse aqui está uma orelhinha de gato né olha as lesmas estão terríveis esse negocinho brilhoso aqui foi onde a lesma passou elas estão terríveis terríveis por aqui eu tenho já orelhinha de gato né mas a lesma cortou um pedaço dela estou com medo dela morrer então já vou pegar mais essa e olha só isso é uma equiveria não sei o o nome dela linda né com essas bordinhas colorida olha só e essa outra aqui também não sei se elas são da mesma me ajudem aí nos comentários por favor essa tem as folhas menor essa tem as folhas maiores mas são iguais da mesma cor não são exatamente iguais porque olha essa parece que tem a ponta mais pontiaguda e essa tem as ponta parece mais arredondada não sei talvez seja porque essa está mais viçosa né que que vocês acham me ajude aí aí tirei uma chave ana a chave ana é chata né gente eu já tive duas chave ana e morreu então agora vai mais uma para coleção para ver se funciona olha essa dessa daqui também eu tinha e perdi agora vamos para mais uma olha só que gracinha essa essa não sei o nome ainda não tive dela linda linda né já tá saindo aqui um galho aqui uma muda né e essa mamilária aqui também bicho comeu vocês deve pensar que tanto que bicho come né mas infelizmente nesse tempo de chuva é cruel os bichinhos comem mesmo e olha essa outra eu tinha dela e deixei lá fora ela pegou três ou quatro dias de sol quando eu vi estava seca estou ricada e eu cedo um voodoo esse daqui é complicado né gente ele não vai aí fica bonito daí a pouco já tá feio de novo então vou para tirar mais um para ver uma hora eu acerto as mãos ficam todas sujas então é isso espero que vocês tenham gostado de ver a minha comprinha beijo grande no coração fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau